Iniciativas que transformam a vida das pessoas. Nesta semana no Cidadania, o restaurante popular de Porto Alegre, onde o almoço custa um real. É um dos espaços que a Prefeitura dispõe para pessoas em situação de rua. Desenvolvemos oficinas de aprendizado de como adquirir esse alimento, já que eles vivem em vulnerabilidade. Cidadania, quinta, oito e meia da noite. Tchau.